Quem é que sabe? Bonito Que bonito, hein? Que cena mais linda Será que estou atropagando Cançãozinho aí? Que lixo Cê tá de brincadeira Então é E o seu futebol Toda quarta-feira E por acaso esse motel É o mesmo que me trouxe Lá em rua de mel É o mesmo que você me prometeu O céu E agora me enviou o chão E não precisa se vestir Eu já vi tudo que tinha Para ver aqui Que decepção Uma, zero, parabéns Do céu Não sei se vou naquela vela Eu atuo em você Mas eu não vim atrapalhar Sua noite de prazer E pra jogar pra caramba Que lhe satisfaz Toma aqui os cinquenta reais Que bonito Vai que balando E por acaso esse motel É o mesmo que você me prometeu O céu É o mesmo que você E agora me enviou o chão E não precisa se vestir Eu já vi tudo que tinha Para ver aqui Que decepção Que decepção Um, zero, para mim E tu e seu Não sei se vou naquela vela Eu atuo em você Mas eu não vim atrapalhar Sua noite de prazer E pra chorar pra caramba Que lhe satisfaz Toma aqui os cinquenta reais É você Mas eu não vim atrapalhar Sua noite de prazer E pra jogar pra caramba Que lhe satisfaz Toma aqui os cinquenta reais Ai, 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 ai Ai, 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 ai E pra jogar pra caramba Que lhe satisfaz Toma aqui os cinquenta reais E pra jogar